Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen All Included, o nosso desafio do 100k e eu queria pedir desculpas em primeiro lugar para o pessoal Que essa semana foi uma correria inacreditável, mas hoje eu consegui arrumar um tempinho aqui para gravar pelo menos dois episódios para essa semana, creio eu Mas acho que na semana que vem já vai estar mais tranquilo, é que essa semana foi correria mesmo para mim Vou pedir desculpas para vocês primeiro Bom, fiz algumas alterações aqui na base, eu coloquei duas estações de lançamento pelo lado de dentro Aumentei aqui os trajes para os dois lados, agora eu tenho trajes para os dois lados, então vai ter trajes suficiente para todos os duplicantes Coloquei duas estações de cada lado, duas estações, oito duplicantes conseguem sair, então eu tenho um total de 16 duplicantes conseguindo sair de uma vez da base Então é mais que o suficiente por turno aí, porque eu tenho 12 duplicantes no turno O que mais que eu mexi aqui, basicamente foi isso, vocês vão notar que o jogo está com o FPS um pouco mais baixo, mas tem um motivo O motivo é esse aqui Eu coloquei todas as ordens de escavação e construção das escadas já de uma vez Então isso causa um certo lag aí no jogo, porque são muitas tarefas para os duplicantes escolherem agora Mas mesmo assim, mesmo com o mapa todo aberto, mesmo com essa infinidade de tarefas, o espaço completamente aberto Todos os gases todos espalhados pelo mapa, mesmo assim, o FPS do jogo está bem satisfatório Está bem satisfatório mesmo Nossa, se tentasse fazer isso aqui, sei lá, um ano atrás, era impossível Você podia ter o computador da NASA e você não conseguiria Você não conseguiria de maneira alguma fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, um ano atrás no jogo Vamos lá, vamos para o espaço O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo eu deixei os duplicantes indo buscar ciência, né, nesse esqueminha que eu fiz aqui Com os foguetes, então é que já está tudo desligado já Por quê? Porque já está pronto, né, o nosso sisteminha aqui de pesquisa aqui, ó Pesquisou tudo Esse aqui, com dois foguetes a vapor, você consegue pesquisar tudo E precisa pesquisar, sei lá, em, sei lá, 50 ciclos, eu acho, talvez nem isso Tá? Então você não precisa mais do que isso aqui para fazer todas as pesquisas no jogo Agora, para pesquisar todos os planetas, aí é outros 500 Porque para ir para outros planetas você precisa de outras fontes de combustível E você precisa carregar as cápsulas para fazer as pesquisas Você precisa carregar cinco cápsulas para cada planeta Cinco módulos de pesquisa para cada planeta para poder fazer a pesquisa Nesse meio tempo eu deixei produzindo os materiais raros, né Então eu tenho 2.500 kg de gel visco E 1.900 kg de super resfriador Como a proposta desse desafio era não só dominar o mapa inteiro Mas como também esquentar ele de volta Então a gente já tem um início aí para o super resfriador que sobrar Depois que a gente começar a produção de oxigênio e hidrogênio líquido Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, eu já tenho os transformadores aqui embaixo Deixa eu voltar aqui minha tela ao normal Eu já tenho os transformadores aqui embaixo Deixa eu tirar essas escadas daqui Eu acho que eu vou passar a escada por aqui Para poder escavar esse restante E aí se aparecer alguma parte aqui que não está Eu vou tirando aos poucos Isso aqui é quando o Delis vem construir, tá? Isso aqui não tem pressa não O que eu vou dar um pouco de prioridade agora O foguete está voltando, né? É, o foguete está vendo? Uma antena já detectou E a outra não Esse foguete está voltando com fulereno, tá? Fulereno e isorresina Por isso que eu tenho essa quantidade alta de gel visco Eu acho que eu tenho um pouco de isolante também Eu não sei quanto, deixa eu ver quanto eu tenho de isolante aqui No ponto de construção Eu tenho 2,5 toneladas também De isolante Lembrando que cada produção de isolante de 100kg Gasta 5 fibras de caniço, né? Então para você fazer um bloco isolante Você gasta 20 fibras de caniço É bem caro É bem caro Mas também é muito roubado, né? É muito roubado Bom, vamos lá Algumas informações interessantes aí A respeito dos módulos de foguete Né? Conversando esses dias com o pessoal no chat Ó, o bichão voltou aí Conversando esses dias com o pessoal no chat É... O Ivanor, se eu não me engano Eu acho que foi o Ivanor Ele falou que ele estava colocando Deixando os canos gelados Né? Para poder manter o combustível Girando nos canos O combustível líquido Girando nos canos Isso diminuía a temperatura dos canos E deixava o cano gelado Só que Provavelmente houve uma alteração Ele está usando mods, tá? Mas nenhum mod altera isso que eu vou falar agora, tá? Inclusive o bloco adiabático aqui Está 2.390 graus aqui Baixando Apagarzinho Porque é de obsidiana É... Provavelmente foi feita alguma alteração É... Quanto a saída do foguete Porque antigamente Se você deixasse um cano desse aqui adiabático aqui É... Nessa área aqui do... De lançamento do foguete Que nem agora O cano adiabático aqui De cerâmica aqui Ele está a 24 graus E ele está com petróleo dentro A menos 45 graus Antes... Era 2 lançamentos de foguete aqui Esses canos aqui Já iam estar extremamente quentes E não iam estar trocando muita temperatura Que nem aqui na parte mais baixa Aqui, ó O cano adiabático de cerâmica Onde ele pegaria maior temperatura Ele está a 1 grau O de cima está a 177 graus O de cima dele está a 27 graus E conforme eu for subindo Acho que vai diminuindo, né 24 graus É... Motor a petróleo Cano adiabático 13 graus 9 graus 11 graus 11 E aí acho que aqui vai ficando Quase tudo a mesma temperatura Vou colocar aqui no modo de visualização Aqui Fica mais fácil de ver O que está acontecendo aqui? O petróleo que está dentro Ele está mantendo o cano gelado Só que essa transferência térmica Ela é muito lenta Então o cano esquentava muito mais rápido por fora Do que ele transferia a temperatura do líquido que está dentro Mas pelo visto isso não está acontecendo mais E isso não apareceu Pelo menos que eu me lembre Não apareceu em nenhum pet Se alguém souber de alguma coisa Por favor, coloque aí nos comentários Mas eu não lembro de ter aparecido nada disso Então o que isso está possibilitando que seja feito agora? Isso está possibilitando que a gente deixe o oxigênio Que a gente deixe o combustível líquido girando Dentro do sistema Isso vai fazer com que ele mantenha essa temperatura Como eu vou fazer Provavelmente um combustível líquido Utilizar combustível líquido nesse foguete aqui E no foguete do outro lado Provavelmente para os dois lados eu vou deixar girando Então o interessante é fazer o sistema aqui No centro Então aqui eu vou ter pelo menos um foguete a hidrogênio Né? Esse lado aqui vai ser já hidrogênio Ele vai ficar Peraí que eu não Construir aqui essas coisas aqui Colocar a prioridade alta aqui Eles já vêm e já tiram tudo isso aqui Também Eles desconstruirem essa escada aqui Eu posso continuar Então eu vou deixar um foguete a hidrogênio desse lado E outro foguete a hidrogênio desse lado É... O problema de fazer isso aqui Nesse espaço aqui Meio que reduzido É... Provavelmente é a altura Né? Opa, tem duplicante aqui Calma aí, Juan Ô, Juan Você aprontou aí, Juan Como é que você chegou aí, mano? Como é que eu consigo tirar você daí? O que tem no chão aqui? Tem obsidiana Tem obsidiana? Beleza A escada de obsidiana aqui O Juan já tá sufocando Mas eu consigo Tirar isto e isto O Frank consegue sair daqui Escavando isso Não, não, não Não, não Negativo Vem pra cá Vem pra cá Aí, aí depois você Desconstrói este aqui Aí você sai daí agora Não Ô, meu filho Mas você Eu vou te contar, viu? Agora some daí Corre Uh, quase Tá safe Não sei como ele entrou ali Mas beleza É ele mesmo que tá sufocando ainda Acho que deu tempo dos duplicantes abrirem aqui, né? É, abriram Vamos lá Foguetes Rotor a hidrogênio É o Juan que tá sufocando ainda? É aqui a posição Tem que ficar dois blocos abaixo aqui do pórtico aqui Porque aqui conta como pórtico É o Juan ainda que tá sufocando? Bora, Juan Mano, o cara tá... Bugou ali o sufocamento? Então eu vou ter um motor a hidrogênio aqui O que eu quero fazer? Eu acho que eu vou fazer aqui um sistema na vertical De produção de oxigênio e hidrogênio líquido Vou manter o hidrogênio em cima E o oxigênio embaixo Mas eu quero fazer de dois em dois, talvez É... vamos lá O que eu posso fazer aqui pra gente começar isso aqui? Eu vou abrir essa parte de baixo Pra eu poder limpar essa área aqui mais facilmente Eu não preciso encostar essa parte aqui Então não Vou fazer o seguinte Vou tirar aqui Vou começar daqui pra cima Aqui pode ser bloco adiabático de rocha ígnea mesmo Ou bloco até de metal Porque como aqui eu vou trabalhar É... No vácuo Eu não preciso isolar muito Mas como eu tô do lado do foguete Aí é outros 500, né? Como eu tô do lado do foguete Vou deixar a parte de baixo disponível Para os duplicantes passarem E vou trabalhar aqui com blocos de rocha ígnea Vamos lá Eu não pensei em nada pra isso aqui Mas creio eu que vai ficar mais ou menos Dois de altura Vamos trabalhar aqui com um pouco mais de altura Por quê? Pra dar espaço pro vapor se dissipar aí embaixo Então eu vou trabalhar mais ou menos com esse tamanho aqui Eu acho Eu não quero colocar tanta célula assim Eu quero produzir aqui mesmo Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio líquido Claro que o oxigênio vai produzir muito mais Mas se a gente gasta também Acaba gastando mais oxigênio também Por causa dos foguetes a petróleo Mas não é uma... Não é uma regra não Tá? Então eu vou dar pelo menos aqui uns... Deixar um de espaço lateral Ou eu vou encostar É, eu vou deixar um de espaço lateral Então vai ser uma... Duas... Três... Quatro... Com um de espaço lateral Então vai subir Assim mais ou menos A distância aqui Vai ficar... Você tá preso aí, né Cidadão de bem Não, não tá preso não Ele consegue sair Dois, quatro Posso até subir isso aqui um pouco mais Pra armazenar mais oxigênio líquido Quanto mais eu armazenar Mais demora Né? Se eu for trabalhar com Os aquecedores acima Os resfriadores, desculpa Acima Vou gastar um pouco mais de espaço Então acho que eu vou Deixar assim, ó Nessa altura aqui Eu vou ter um de espaço Um... Dois... Três... Quatro E eu que assim, ó E assim é o ideal Aqui dentro eu tenho que trabalhar com canos... Com canos não Com blocos de malha, né? Pra deixar fluir aqui Então aqui são blocos de malha E aqui são blocos de malha Pra gente poder trabalhar ali dentro por enquanto Vamos colocar Cidadinha aqui Cidadinha aqui Enquanto eu vou trazer até aqui Na verdade até aqui, né? Aqui dentro eu tenho que fechar com blocos E que altura que eu deixo isso aqui Pra deixar o hidrogênio subir bem, né? Aqui eu vou colocar blocos de cerâmica Aqui dentro Então a minha panela aqui dentro Aqui eu vou deixar com pelo menos Dois espaços laterais Pro hidrogênio subir tranquilo Então aqui eu vou dar Três de altura Quatro de altura, vai Vai caber muito oxigênio líquido ali embaixo Quatro de altura Um, dois, três Três Aqui cabe Um, dois, três, quatro, cinco Sete R$1.400 Tá, beleza Duas toneladas e cem Se eu subir mais um Vai caber quase três toneladas De hidrogênio líquido aqui dentro Assim Vou trabalhar com as escadinhas aqui Essa construção aqui Eu posso colocar em prioridade nove, né? Porque aí eu não preciso ficar Escolhendo a prioridade depois Porque isso aqui eu quero ir fazendo Conforme o episódio for rolando Eu quero ir fazendo isso aqui Eu posso puxar os transformadores Daqui de baixo mesmo Então eu copio essa Por uma foto aqui Esses transformadores Menos o que? O que que não vai aqui? Vai nada Vai estruturas Vai energia E só, né? Estruturas e energia Copiar aqui O jogo Vou carregar Tem que dar um de espaço, né? Mil Mas até aqui tá bom Por enquanto Que eu só vou usar Essa parte aqui de cima, né? Vou ter que plugar Esse cabo aqui Colocar prioridade nove Aqui Pra eles já fazerem Isso aqui Daqui pra frente Todas as construções Que eu mandar fazer aqui Vão ser em prioridade alta Beleza Aqui Vou produzir o oxigênio E o hidrogênio Vai subir automaticamente Dois, quatro, seis Oito bombas Tá bom Oito bombas tá ok É um bom número É um bom número Tá? Isso aqui depois Eu vou isolar Então Eu posso continuar Construindo os blocos aqui E Eu posso também trabalhar Com isolamento duplo, né? Que aí é Isolamento duplo É praticamente Zero, né? De condutividade É muito, muito lenta A condutividade Então depois Eu ainda posso fazer Mais uma parede Pelo lado de fora Pra Isolar isso aqui De uma vez Tá? Então o hidrogênio Ele vai entrar Aqui Ele pode entrar Com dois blocos Aqui de altura Eu acho difícil Subir o oxigênio Mas eu não quero arriscar Então eu vou deixar Com um bloco de altura Mesmo A entrada aqui Tá? Por enquanto Eu vou deixar A lateral aberta, né? Trabalhar aqui Com a lateralzinha aberta Aqui Assim Que aí os duplicantes Conseguem entrar lá dentro Pra trabalhar Aqui dentro Eu vou ter Uma bomba só Eu acho que tem espaço O suficiente Pra fazer as automações Aqui Né? Aqui eu usei rocha ígnea Mas Eu vou usar Isolamento duplo Aqui Porque aqui em cima Eu vou trabalhar Com os resfriadores aquáticos Ou aqui embaixo Tanto faz Tenho duas opções Aqui ou lá em cima Aqui fica mais fácil Eu colocar lá em cima Porque aí eu consigo Colocar as turbinas Lá em cima Aqui já ficou sem espaço Pra eu poder trabalhar Essa parte inferior Aqui já ficou sem espaço Pra eu poder trabalhar Então não faz muito sentido Eu fazer embaixo Mas não Tá? Mas o mais importante É isso aqui A água pra trazer pra cá Ela já tá passando Próxima aqui Então a gente consegue Facilmente puxar a água Aqui Então tá tudo Encaminhadinho Tá tudo perfeito Aqui como eu disse Eu vou trabalhar Com isolamento duplo Porque eu vou ter Resfriadores aquáticos Aqui em cima Eu já tenho Viscogel Tá? Então eu já consigo Fazer os meus airlocks Já De uma maneira Tranquila Né? Então vamos lá Metei uma cerâmica Aqui agora Aqui Né? Eu vou trabalhar Com quatro De altura mesmo Quatro De altura É... Como eu vou Tra... Eu acho que dá Pra fazer Só o Viscogel Aqui só Mas eu vou fazer Em cima Né? Que aí o duplicante Eu vou fazer Nessa altura Aqui o Viscogel Cerâmica Eu vou fazer Dois de altura Aqui assim E aí eu consigo Colocar duas camadas De Viscogel Aqui E aí os duplicantes Conseguem Entrar aqui E sair Sem alternar o vapor Mas a verdade É que depois que tiver Funcionando Eu não vou precisar Né? Essa é a realidade Vamos usar aqui dentro Aqui um aparelho de fundo Que tenha um material Com o menor calor específico Possível Eu acho que é rocha máfica Aqui na nossa atual situação Né? Por quê? Porque se eu usar um material Por exemplo Como cerâmica É... O que mais? A própria rocha ígnea Até mesmo É... Elas tem um calor específico Muito alto Comparado com obsidiana E rocha máfica E rocha sedimentar Então... E também eles estão Um pouco mais longe Isso faz com que fique Muito devagar A transferência térmica Né? Que elas demorem Muito mais Para esfriar Então usa como material De parede de fundo De preferência Um... Uma rocha Que tenha o calor específico Baixo Né? Que seja De preferência Termocondutivo Né? Termorreator Termorreator Aqui tem alguém preso ali Vamos abrir Aqui e aqui Para você sair daí Gabriel Eu vou providenciar Uma escada pelo lado de fora Aqui Para você poder trabalhar Tranquilo A gente vai alterando Né? Já vamos puxar Nossa ponte Para cá Porque agora O líquido Que eu usar Para fazer vapor Eu vou começar A usar Para fazer E... Apesar aqui Nossa cerâmica Ok O que que acontece Aqui? Aqui nós temos Um problema Que é o seguinte Depois que essas células Começarem a trabalhar Eu não posso Manter Essa água Aqui dentro Porque vai Ficar muito gelado Esses canos Eles vão ficar Extremamente gelados Então eu não posso Deixar essa água Parada aqui Então o que que eu vou fazer Vou fazer uma serpentina Aqui de canos De cerâmica Espero que eu tenha Cerâmica o suficiente E vou retornar Ela lá para baixo No mesmo esquema Que eu fiz Com o vapor Tá? Então eu vou retornar Para cá E essa água Vai continuar girando Então onde tem Essa ponte aqui Vai ter Outra ponte Vamos lá Vai ter Outra ponte Assim E depois eu meto Um clears aqui E isso aqui vai continuar Girando tranquilo Então toda vez Que essas células Precisarem de água Elas vão ter água E a água Vai continuar girando Tranquilamente Aqui nesse sistema Não vai precisar Ficar retornando Ficar parada aqui E ficar quebrando o cano A gente também pode usar Canos isolantes Para isso Só que o cano isolante É extremamente caro E como eu só tenho Não tenho nem 3 toneladas de cano Eu não consigo construir Nem 10 canos Para vocês terem ideia Deixar um espaço Legal aqui Para trabalhar E aqui Trabalhar tranquilo Essa parte vai ser isolada Essa parte também Isso aqui eu vou Não, isso aqui não vai ser Isso aqui vai ser construído Aqui vai ser isolado Também Aqui vai ser isolado Pensando em colocar O viscojel aqui Nessa entrada aqui Ele vai congelar Não, ele não aguenta Aqui o viscojel Não aguenta Ele vai congelar Ele vai congelar Ele aguenta aqui Na área do vapor Ali embaixo Ele não vai aguentar não Já ia fazer besteira Colocar uma entrada De um lado só Posso colocar uma escada Lateralzona aqui Ok É Era um bloco Para o lado Da escada E aqui eu vou ter Uma torneira Assim Essas escadas aqui Não podem ser De rocha máfrica Eu estou vacilando Elas vão derreter Não vão aguentar Essa temperatura A escada aqui Tem que ser de obsidiana Obsidiana aguenta bonito Aí Cada sai Os dois lados Eu faço a mesma coisa Melhor, né? Ficar mais simétrico Escada de obsidiana Do outro lado Que eu vou ter foguete Do outro lado também Perfeito Está começando A aparecer alguma coisa Aqui já Vai ficar interessante Tenho 26 duplicantes Trabalhando Então É bem tranquilo Para fazer esse tipo De projeto Quando você tem Mão de obra O suficiente Eles vão construir Toda essa parte Eu preciso trazer Energia para cá Que é muito importante Eu tenho várias fontes De energia Que eu posso trazer De qualquer um Desses aqui Esse aqui Eu posso ligar O foguete E daqui Eu posso puxar O resfriador aquático Do São dois resfriadores Aquáticos E a turbina Essa turbina Eu posso deixar ela Trabalhando incessantemente Sem ligar ela direto No Eu posso deixar ela Só deletando o calor Na verdade Eu acho que duas Eu vou precisar É assim Se você for usar Dois resfriadores aquáticos Com Quanto deu? Deu 15 aqui? Será? Deu 13 Depois eu tenho que aumentar Um pouco mais Isso aqui Para caber Três turbinas Duas turbinas Aguenta Mas o correto É você usar Três turbinas Para dois Olha aqui Filha da mãe Faltou um bloquinho Vou colocar aqui Depois eu tirei a escada O correto É você usar Três turbinas Para dois resfriadores aquáticos Trabalhando com É Como é que é o nome? Com Super resfriador Tá? Porque o Calor específico Do super resfriador É muito alto Então esquenta muito A estrutura do Do resfriador aquático Tá? Mas uma turbina só Ela vai aguentar Entendeu? Só que No começo Ela não vai aguentar Ela vai arregar Tá? Ela vai aguentar depois Que já tiver líquido Que já tiver frio Aqui dentro E aí o resfriador aquático Vai estar trabalhando Só naquele mínimo Necessário Para manter o combustível líquido Tá? Mas fora isso Ele não vai aguentar Eu acho que talvez Esses canos aqui Possam me atrapalhar Como é que eu poderia Fazer isso aqui De outra maneira Ou não Eu utilizo o ponte Aqui Deixa assim Depois se precisar mudar Eu mudo aqui dentro Aqui no momento Eles não vão me atrapalhar Não Essa área aqui Eu tenho que fechar Essa área aqui Eu tenho que fechar Eu falei Eu ia usar isolamento duplo Nessa parte Então Tem o isolamento duplo Eles não vão alcançar lá Então Passa logo a escada Aqui de uma vez Vai mano Vai mano Solamento duplo aqui E aí a gente garante A integridade do Material aqui dentro Então aqui vai ser Minha área de produção Oxigênio líquido Vai ficar parado aqui embaixo Hidrogênio líquido Vai subir Você pode fazer o contrário Também Como eu já fiz Em outras bases De fazer a produção em cima E fazer o oxigênio Não peraí Como é que eu fiz Em outras bases Eu congelava Congelava o oxigênio líquido E mandava ele para outro lugar Era meio ineficiente Mas também funcionava Mas eu cometi um erro grande Que foi Ter colocado blocos Permeáveis ao ar O problema é que Quando o oxigênio líquido Derretia dentro Ele estava ficando bugado Dentro do bloco O certo era ter usado Portas Mas tudo bem Beleza Aqui dentro Eu vou ter Dois resfriadores aquáticos De aço Um vai controlar O oxigênio Não O hidrogênio Aqui eu não tenho meio Esse aqui vai controlar Só o hidrogênio Esse aqui Ele vai congelar Só a parte superior O resto eu vou fazer Com placas de condução térmica Né E Talvez Eu acho que eu vou trabalhar Com mais dois Um aqui É De amálgama de ouro Não né mano É o jogo me trolando aí Vamos lá De novo De aço Trabalhar com Aqui Aqui E um aqui Ficou meio descentralizado Porque aqui no meio Ficou diferente né Mas assim tá bom Acho que eu vou colocar Dois para resfriar O oxigênio E um para resfriar O hidrogênio E o oxigênio Mais do que o suficiente Né Aqui eu vou colocar Viscogel Só que eu tenho que colocar Parede de fundo Onde eu vou pôr Viscogel Então Trabalhar com 4 de altura Vai ter água aqui dentro Né Viscogel aqui Viscogel aqui Aí os duplicantes Vão conseguir entrar Viscogel 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 de garrafa Cada lado Né O foguete Provavelmente Ele não vai alterar Essa temperatura aqui Porque a pressão de vapor Que vai ter aqui dentro Esquentando O viscogel Vai ser muito mais alto E o viscogel Ele aguenta 400 e alguma coisa Ou é 500 e alguma coisa É o É o viscogel 479 479 Ele aguenta Eu já posso fechar Cerâmica Aqui por enquanto Eu vou deixar aberto Que eu vou construir Mais coisas lá embaixo Né E Isolamento aqui Cerâmico De preferência Se eu abrir Mais um Para cada lado Eu consigo Pôr três turbinas Lá em cima E fica um pouco Mais simétrico Mas eu não sei Se vai valer a pena Posso trabalhar Com duas Aqui em cima Tranquilo Trabalhar Com uma Em cada canto Aqui assim Né Porque se eu abrisse Mais um Para cada lado Eu conseguiria Colocar As turbinas Em cima Do 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 Geovisco Vai ficar Três turbinas Não vai fazer Diferença Mas eu vou Colocar Vai Assim Esse alerta Amarelo Que tá tocando É da É dos canos Adiabáticos Tá Ali embaixo Ali do Que dá Que dá o giro Ali Inclusive Eu acho Que já Terminado De construir O cano Deve estar Dando retorno Ah não Não terminaram Não Vou abrir Aqui Não vai A prioridade Nove Aqui Nessa Escavação Perfeito Aqui Eu só Preciso Colocar Parede De fundo Na Par De baixo Né Porque Eu vou Pingar Um pouco De super Resfriador Aqui Para resfriar Essas Turbinas Então Para eles Subirem Lá em cima Eu Mais um Piscadas Aí Que beleza Central De Processamento De combustível Já quase Pronta Eu vou Tirar Vamos Trazer A nafta Para cá Já Para quem Não sabe Trabalhar Com a nafta Né Ó A nafta Não Geovisco É Mania Geovisco Ele vai Colocar Duas garrafas De 100kg Né Então Cada bloco Do geovisco Ocupa 100kg Né Então Uma garrafa De 200kg Ela Ela Vai ocupar Esses dois blocos Aqui Se tudo der certo Né Caso Acontecer Alguma coisa Errada Já já A gente Vai ficar Sabendo Mas o correto É Ter uma congelada Aqui Porque eu já ouvi Que está vindo A menos 36 Mas ele congela A menos 40 Ok Peraí Ah Menos 30 Ok Parece que nós vamos ter que cancelar o geovisco Está muito gelado Vou esquentar ele em outro lugar Mandar ele para outro lugar para esquentar Deu ruim aqui O problema é que agora eu tenho 400kg de geovisco aqui Congelado Eu posso fazer em bloco Agora que ele está congelado Eu posso construir dois blocos aqui de geovisco Né Posso cancelar essa desmonto Não Posso cancelar aqui para trazer geovisco Eu posso fazer isso aqui Blocos de plástico Agora eu tenho geovisco aqui Disponível Só que se eu fechar com o bloco Tem parede de fundo Esqueci Então não tem como fazer isso no espaço Você tem que usar o geovisco líquido mesmo Aí eu vou tirar ele daqui Porque senão ele vai Depois vai acabar derretendo ali E vai me dar problema E você está preso, né Conseguiu Descer uma escada aqui para você Que não você vai fazer caquinha Ah, ele conseguiu sair Vamos trazer o geovisco de volta Para cá Liquidificável Hum, ele não entra no liquidificável E agora? Onde é que ele entra? Recurso raro? Eu não sei onde o geovisco entra Quando ele está sólido Não é recurso raro Material fabricado? É, material fabricado Traz para cá Essa vergonha eu não passei sozinho não Bom Eu vou depois pôr para descongelar Esse geovisco Para a gente usar ele no próximo episódio Para fechar essas laterais aqui Aqui fica aberto mesmo Essa parte superior Tá? Para a turbina funcionar A gente coloca o cabo Qualquer cabo aqui Pode ser até cabo condutivo comum aqui Um em cada buraquinho aqui Só para ela poder funcionar A gente vai pingar A água que vai vir dela Onde é que eu ponho para pingar É melhor passar os canos primeiro Dos resfriadores aquáticos Na verdade esse aqui não vai ter cano, né? Então a gente vai usar um cano só mesmo Superior Pode ser de Pacharirne aqui Que vai ser superior Vai conectar As três E vai descer Aqui Esse aqui é o retorno Para resfriar tudo aqui dentro Vamos trocar Algum dessas paredes de fundo Por Condutiva, né? Algum não Essas daqui, ó Vou trocar para Melhorar a condutividade aqui dentro E aqui também Eu tenho que fazer a mesma coisa É Esse cano aqui Eu vou ter que trocar ele Vou ter que trazer ele mais por fora Esse cano Senão ele vai me atrapalhar Eu vou trazer ele mais por fora Um pouco Ou eu coloco para resfriar O oxigênio aqui, ó Nessa altura Também é uma Não é uma má ideia Ele vai ter que pingar lá para baixo De qualquer maneira É Acho que eu vou fazer isso Vou colocar para resfriar o oxigênio Nessa altura aqui, ó O hidrogênio eu vou resfriar aqui O oxigênio eu vou resfriar Nessa altura aqui Ele vai pingar lá para baixo Se não tiver frio o suficiente Ele evapora e volta para cá E fica nesse ciclo, né? E as células, quando elas ficarem sob pressão Elas não conseguem produzir Até que o oxigênio comece a liquidificar aqui embaixo Beleza Vou finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Continuando isso aqui Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo